E o DJ Ives foi preso finalmente após agredir sua esposa. Depois que os vídeos de agressão contra sua esposa Pamela O'Hanna veio a tono, a polícia foi até um condomínio de luxo em Aquirais, na região metropolitana de Fortaleza, onde DJ Ives estava. DJ Ives foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana do Eusébio, na Grande Fortaleza. Quem investiga o caso? Ele chegou por volta das 6 e às 7 horas da noite, e depois ele foi levado para a perícia forense, onde foi feito o exame de corpo de delito. A prisão preventiva havia sido dado nesta terça-feira pela polícia e concedido nesta tarde pela justiça. O governador Carmelo Santana confirmou a prisão do artista por meio de suas redes sociais. E vários famosos comemoraram a prisão de DJ Ives, onde tinha várias campanhas para o público parar de ouvir suas músicas, e várias gravadoras romperam seus contratos e tiraram suas músicas do ar. Famosos como Pocah, Juliette, entre outros, comemoraram bastante a prisão de DJ Ives. Deixem aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando deste caso. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal, e se inscreva se você não é inscrito, que a gente solta vídeo a todo momento para vocês.